Bom, gente, já terminei, já tirei, já tirei as coisas dali, e agora eu vou começar a montar as coisas. Gente, eu só não tô mostrando pra vocês eu montando, porque não tem ninguém pra segurar aqui pra mim, com o celular, eu tô sozinha, e gente, tá uma bagunça aqui, olha só, olha só, isso aqui é realidade, tá, gente? Isso aqui é tudo realidade, mas daqui a pouco vai tá arrumadinho, e eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Daqui a pouquinho eu volto com as coisas no lugar. Bom, galera, já coloquei a partilheira, né, já fiz duas, tô fazendo mais uma aqui, e ó, é difícil, né? Eu tô suando aqui, aqui em casa tá quente pra caramba, e eu não tô gravando mais por causa, né, que eu não tenho como eu segurar com uma mão só, mas depois eu vou tirar as prateleiras do lugar, vou colocar o tecido, né, que eu comprei, e vai ficar show pra caramba. Gente, depois eu mostro pra vocês que não tem como eu gravar com uma mão só, tá bom? Mas tá ficando... tá dando forma. Gente, tá começando a pegar forma, e o bom é que tá combinando com as duas talbas, tanto a camarrão quanto o da azul. Eu não pintei as talbas de baixo, na verdade, meu esposo colocou já tem tempo, né, então eu não pintei porque eu gosto de coisa rústica, então esses negócios assim, eu sou apaixonada. Só que não tinha outra tábua azul, então tinha marrom e azul, e eu optei por deixar elas assim mesmo, e, gente, nossa, tá ficando lindo. Ó, vai dar pra mim tirar foto dos bolos e... e deixar um pouquinho aqui a minha cozinha mais aconchegante. Nossa, lindo papel. Tô acabando de colar, aí depois eu vou mostrar com as prateleiras no lugar. Beleza? Não coloquei até lá em cima, limpei a parede, e coloquei na reta do armário, e vai ficar show de bola, gente, depois eu mostro pra vocês. Bom, galera, consegui, tô morta, tô suando aqui, porque tá um forno aqui. Coloquei as prateleiras, pintei a capinha daqui de dourado, de cobre, daqui a pouco eu vou colocar. Gente, ficou top demais, nossa, eu amei, 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 sabe o que amei? Então, eu só não coloquei muito até embaixo, porque não precisa, né? E em cima também não precisa. Mas, gente, nossa, ficou perfeito. Agora eu tenho que comprar umas decoração, né, de confeitaria. Por enquanto eu vou colocar umas que eu tenho aqui, e depois eu mostro tudo prontinho pra vocês. Mas ficou lindo, eu amei. Nossa, ficou lindo, gente, eu tô encantada aqui. Bom, gente, acabei e ficou perfeito, tá? Pessoalmente dá pra ver melhor. É, tem umas outras coisas que eu vou fazer, só que no decorrer do dia, né, ou da manhã, eu vou ir mostrando. Coloquei algumas decorações, né, as florzinhas de verdade. Coloquei a minha vovozinha do café. E aqui tá a bailarina, pintei esse negócio aqui de dourado, de prata, de cobre, né? E tá aí, meu cantinho de tirar foto e postar foto, tá aí, né? Pra poder tirar as fotos dos bolos. E agora eu vou arrumar, porque o marido daqui a pouco chega. E a casa tá uma bagunça, gente. Isso cobre muito tempo da gente. E no decorrer do dia eu vou mostrando vocês o que eu vou fazer mais, tá bom? Até lá, gente, se Deus quiser. Pra aproveitar a tinta, Eu pintei as latinhas de... Nossa, não tá demorando focar, gente? Eu pintei as latinhas que eu uso como garfo. Coloco garfo, colher, faca. Então, pra usar a tinta, eu, né, eu terminei de pintar. E pintei uma outra coisa lá embaixo também. E ficou também pra colocar na cozinha, né? Eu tinha também esse negócio. Eu pintei, eu fiz com cola quente. E pintei também pra poder colocar na cozinha. Bom, e fica assim, né, gente, o negócio dos garfo. Essa bandejinha de madeira também eu fiz. Era negócio de... De... como é que fala? De caixa de som. E... E tem que pintar aquele negócio lá também das panelas, né? Das vasilhas também. Organizar certinho pra ficar tudo perfeito. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já comecei bagunçando aqui, já. Trem limpinho, já tá bagunçado. A cozinha ficou assim. Né? O quarto ficou daquele jeito. E espero que vocês tenham gostado. Ah, eu pintei, né? Só não pintei por dentro que eu fiquei com medo da energia. Mas, se bobear, eu vou pintar por dentro também. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Bom, gente, a outra coisa que eu falei que eu tinha pintado aqui embaixo, é essa panela aqui, que eu coloquei. E fiz igual a da cozinha, mas só que é daqui de baixo. E depois eu vou pintar aquela lata de lixo ali. Foi eu que pintei? Foi nada. Foi eu. Tá querendo ganhar fama acima das coisas que não fez, tá, gente? Eu que fiz. Não. Aquela lata ali a gente achou num certo lugar aí. E a gente... É, gente. Tem que ser realidade. No lixo. E a gente vai... Eu vou pintar pra poder ficar bonitinha, tá? Não repara minha parede lá atrás, porque tá molhando e tá descascando. E isso nós vamos arrumar também. Mas mais pra frente. Mais no meio do ano. Mas depois eu vou pintar essa lata de lixo e vai ficar show de bola, gente. Gente, aguarde só um minutinho. Bom, galera. Eu vim aqui pra fora. Porque lá dentro de casa tá catingando gasolina. E olha o lugarzinho aqui. Um lugarzinho tão tranquilo, gente. Daqui um dia eu vou gravar um vídeo aqui ainda de dia. Eu gravei de noite. Que dali é o chorão. Chora a noite toda. E... E eu vou tá pintando, né? Só que eu tô vendo aqui agora, gente. A minha lata de tinta preta tem pouca. E a lata de tinta spray também tem pouca. Vou ter que usar assim, né? O que der pra usar, eu vou usar. Eu vou pintar e depois eu mostro pra vocês o que é que eu vou fazer. Bom, gente. A lata meia, ó. Aqui é um quintal, gente. O lugar de bagunça. Aí tem galinha. Minha sogra bota a bota dela aqui. Mas... Ela tá meio... Ela tá meio amassada porque a gente já ganhou. A gente já achou ela assim. Ganhou não, gente. A gente já achou ela assim. Tá? E eu vou tentar pintar ela. O que der pra pintar aqui eu mostro pra vocês depois. Beleza? Bom... Ficou tudo cobre. Botei um pau ali pra não... Coisar. Só que a lata escorrega muito a tinta. Mas agora acabou a tinta. Pintei até o banco. Mas eu não vou nem usar a tinta preta. Deu pra usar essa tinta de cobre. Escorreu um pouquinho, mas não tem problema, não. Ninguém vai ver, não. Mas tá aí. Ficou bom. Agora a tinta acabou. Acabou o milho e acabou a pipoca. Assim como meu marido fala. Né, amor? Gente, deixa muito like aí nos vídeos. Se inscreve aí no nosso canal. Ativa o sininho pra falar igual aos meninos. Pra receber as notificações. E... Até o próximo vídeo, se Deus quiser.